Eu falei, papai, tá doendo a perna, ela disse, tá não, papai, só para ele pegar. Vou tirar a roupa para tomar um banho. Pega ele, pega ele, pega, vai. É para o cipoite, é, e murro no ojo, e murro no ojo. Pegou uma pegada agora, viu? Levou uma pegada, pegada do que tem. Soltei, não vem, não vem. Só quer ir no lugar certo, né? Não vem, só quer ir lá em Aílco. Bota o seu aqui, hein? Eu botei o meu lá. Bota lá para ver. Vai segurar o meu lá.